Conhecer é poder olhar para dentro, para as nossas raízes, nossas cicatrizes, nosso DNA. É abraçar nossas fragilidades, é amar nossas imperfeições e encorajar a nossa potência. É poder se tocar, se inspirar, se reconhecer. Vencer é poder aproveitar os pequenos detalhes da vida, é poder estar com quem a gente ama, realizar sonhos, é ganhar tempo e novas histórias para viver e contar. Olhe para dentro, sensibilize-se, empodere-se, se conheça para vencer. Conhecer para vencer. Conhecer para vencer.